C, 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 L, C, 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 I, brinco com as palavras de noite e de dia, quem tiver mais sorte vai ler a poesia. Ah, sortuda, eu te dou sorte, é verdade. Olha o seu. Bom, já que eu tenho tanta sorte, eu queria dividir a sorte com vocês. E aí? Como? Como é? Como? Será que cada um de vocês poderia, por gentileza, me ajudar a ler uma estrofe? Tá combinado. Ótimo, então vamos lá, Tim. Aqui, ó. Peraí, escolha, escolha, escolha. Eu pensei nessa aqui, olha. Aqui. É a formiga de Vinícius de Moraes. As coisas devem ser bem grandes para a formiga pequenina. A rosa, um lindo palácio. E o espinho, uma espada fina. A gota d'água, um manso lago. O pingo de chuva, um mar. Onde um pauzinho boiando, é navio a navegar. O pico de pão, o corcovado. O grido, um rinoceronte. Uns grãos de sal derramados, ovelhinhas pelo monte. A formiga. Vinícius de Moraes. MacArthur. Toei. Para a 간 secularidade. Tá bom. Vem cá. Mor Fun daher. Se não aprende.